Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu tô muito bem. Mais de uma vez que eu vou perguntar, você fez aqui mais um videozinho, mais um videozinho novinho aqui em Folha, vem com o Noragami episódio 10, né? O Noragami era o episódio 10, o Noragami segunda temporada, e aí, Gonzaguinha, tô ansioso, mano, pra ver o que que deu ali a confusão no submundo, né, velho? Entre lá o Yato, o Ebisu, a Nori e aquela deusa lá, né, velho? Que parece ser forte, né, velho? Sim. Mas então, Gonzaguinha, antes, eu só vou comentar, galera, que nós temos uma rede social, que é o nosso Instagram, arroba do Anime Sex, é seguir lá pra ter novidades. Temos o Discord aqui também no comentário fixado, e também, se você puder deixar aquele likezinho, inscrever aqui no canal, ativar o sininho, ajuda demais, mas mesmo, do lado do botão de inscrever, tem o botão de tornar um membro, né, Gonzaguinha? Exato. Fica aqui o agradecimento para a Taiga e a Saka, a Finha, a Sama e a Marcos FF, Midori e Machintar, muito obrigado a vocês, e também obrigado a todos os outros membros. E também falar que, se você quiser, vire membro aí, tem preço pra todo mundo, tem vários benefícios, anime extra, tem várias coisas, vocês vão curtir bastante, fora que ajuda demais com qualquer valor. Exatamente como o Gonzaguinha falou, tem todos os valores pra todos os gostos lá, e tem muito benefício maneiro, só agradeço a todos os membros, e sem mais delongas, ô Gonzaguinha, bora lá então, mano? Faz a conta de chinesinha pra nós, então. Um, dois, três, vai. Vinte e oito, vinte e nove, trinta, tem um, tá certinho. É, a Riori tá perdendo a memória, né, cara? Esqueceu ainda não, né? É, esqueceu, né? Tem uns lápis, né, mas... Tanto que ela já nem entrou mais na outra forma, né, velho? É, não lembra nem o nome, né, velho? Ela fala, tem ele, só que eu não sei quem é. Ah, é, né, o cara aproveitou e deu um beijo nela, né, no meio da festa lá, né, velho? É. Também, se ela falasse que tinha o hiato ou outra coisa, né, mano? Mas ela não sabe, né? É. Ah, é, gozaguinha. Voltou aí o trenzão. Olha, finalmente, né, cara? Você tá fazendo alguma coisa? Ih, tá invisível pra ela, hein? Ah. E o que tá invisível, velho? Ela vai achar que é a pomba, tá ligado? Ah. Ih, olha lá, viu ele? Viu? É, parece ser um bagulho de cabelo. Ah. Olha, lembrou, mano. Pelo cheirinho, né, velho? O faro do rato, né, mano? Nunca esquece, né, velho? Ah. O Yuki não deve estar entendendo nada, né, mano? É. O hiato lá. O que que tá acontecendo? Ficou todo o nariz sangrante. Ah. Mano, mas eu fiquei contumado que ninguém se preocupa com o hiato, né, cara? Ah. Pronto, já tá. Ah, o outro... Ela someu um pouquinho, ele já fica bolado. O Yuki não quer nem saber. Ah. Ah, é verdade, eles foram capturados, né, cara? Eles estão sendo mantidos presos dentro do conselho, né, mano? Eu tô imaginando lição, né? Ai, conseguiu, mano. Sai do corpo. Vai pro... Ai, ai. Ah, mas ela é um bom cachorro de caça, né, velho? Porque ela vai sentindo o cheiro, né? Como é que ela vai entrar lá embaixo, velho? Não vai achar, cara. Ah, mas é a... Não sei se ela seguiu o cheirinho até a caverna lá. Ah, o faro do rato é bom, mas não é tanto, né, velho? Pode ser que não seja tanto, né? Aí... Né, mano? Só o Abutra pra conseguir um faro desses, né, mano? Ó, o Abutra, você sabe, em qualquer lugar que tenha... Que tenha hype, ele tá lá abrutando, né, velho? Ó. E a Atô? Mostra a imitação? Vou fazer essas imitações aí pra não precisar. Que isso, cara? Mó boa. Olha a peixona vindo aí, mano. Ah, foi o que eu falei no começo, mano. Só corre, velho, mano. Só corre, velho. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Tô na área, derrubou a pênalti. Olha, soltou o peixe, velho. Que peixe, cara? Golfinho, velho. Peixe. É o mamífero, Gonçalves. Pô, o Abyss é bobo, né? Ele fica parado. Lembrando que é a mãe do Abyss aí, né, velho? Pelo que ele disse, né? Não, ele devia tá vendo. Não que ela seja, tá ligado? Ah, pode ser, né? Que a gente já vê na hora. Igual o Yato que viu a Riora. Não é ela mesmo. É mesmo, é mesmo, é. É, ele é tipo o Batman, né, mano? Foi criado na mansão aí dos Wayne aí, sozinho. Ixi, pegou ele. Ixi, não corta não, hein? Cabelo da mulher é brabo, hein, velho? Aço? É, cabelo de aço. Eita, velho! Nossa! Nossa, cara, não! Nossa! Não, cara! Já era os bagulhos dele. Ai, que dó, velho. Você viu? As minhas despedaçou, mano. O Tarnão. É. Nossa, foi a espada que cortou a roupa, né? Pra sair, né? Tirou a roupa, né? Ah. É. Mas que preço, né, cara? É. Agora que tu perdeu dois amigos, né, mano? Olha, tudo isso pelo pincel, né, velho? Que pode fazer o fantasma lá, pá, então. É. Ambição, né, cara? Mas esse pincel, com certeza, é uma grande arma, hein, Gonzaguinha? Ah, então ele tem que ter esse resultado. Boas, com pincel? Então ele é gente boa. É, aparecendo, né? É. Ixi, o bagulho. Até o hiato, Beli, velho. Ixi, tá vindo. Mano, corre daí, velho. Mano, não pode parar, velho. Por que os caras param pra conversar, velho? Pica-mula, mano. Vai, 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 velho. É, o cara é brabo. É, ele foi pressionado pela Nora aí, né, velho? É. É, ele não teve a força pra brigar com a Nora. Não, tipo, força, né, física, né? Mas, tipo, força mental, né? Tipo, de falar, não, não vou e pronto. Hum, viu, hein? Olhou. Rapaz. Ele não pode olhar diretamente nos olhos, velho. Você lembra? Ah. Não pode ter contato visual. Ixi, tá vindo fantasma, mano. Ah, é, tipo, crone d'água, né? Nossa, tão muitas, velho. Olha, mano, passou o filé, velho. Ih, guspiu na espada. Mano. Olha, mano, vai segurar ele. Nossa, já era, velho. É. Hum, ficou ele, velho. É, o Yato aí, velho. É, tem um deus seu nome parecido. Tem um Yato no nome, né? É. Ó, o Ebisu. Mano, da onde que eu conheço esse nome, Ebisu? É mó familiar. Acho que ele deve ser de algum outro anime. Vai, xirarará. É verdade. É a outra forma que ele adotou, né? Não é o nome verdadeiro dele, né? É? É, acho que fala isso, mano. Ah, eles vão voltar. É, tá dando merda, é. É. Mas eu quero lembrar da onde que eu conheço o Ebisu agora, velho. Qual anime? Acho que deve ser de Naruto. Puta. Pode ser. Ixi. É, esse cara, todo mundo já... É, já sabe. O conselho todo já sabe, né, velho? Ah. É, começando que os deuses podem estar juntos, né? Que eles são, tipo, deuses parceiro, né? Da sorte lá, né? Da fortuna, né? Na real. Aí eles travam todo mundo, né? Ah, é. É bom o seu antagonista, né, velho? É. É, vou começar uma guerra aí, mano. Acabar com esses deuses aí, folgadão, velho. Vamos juntar a galera braba aí, mano, e começar uma revolução, cara. Uma revolução aí, velho. Ah, é, né, velho. Começou a usar, né? Mandou ventaninha, ventanão. Falando com a árvore. Caramba, velho. É, mano. Roubada, hein, velho. É? Vai fazer as árvores levantar, mano? Estilo o Senhor dos Anéis? Esse dá hora, né? Mas acho que não, né? Vai só ficar... É. Ouvindo aí, né, mano? Ó, tá falando os bagulhos. Vixi, avó. Caraca. Mas, mano, roubada, né? Vai falar com todas as árvores, assim, rapidão, já. Ah. Ah, já sabe quem é, né? Nora e Yato. Ih, o que ela tá fazendo? Ah, o que ela tá fazendo? Ela gosta de se meter na parada dos deuses, né, velho? Ah, é. Ela é fã de entrar em confusão, né, velho? Uma confusão do barulho. Tudo bem, ela gosta do Yato e tudo, mas não se mete aí, né, velho? Não tem nem chance contra os caras, tá ligado? Ô, os caras são seis deuses bolados aí, mano. Dá pra... É uma rebelião. É, derrubar essa porta na porrada, velho. É, acharam as máscaras. Ih, pegou as... Mano, regra número um, né, cara? Nunca guarda a prova do crime na sua casa. Parece que é burro, cara. Ah. Será que os deuses aí da fortuna aí vão... Vão querer defender o Ebisu? Não sei. Caraca, deve ter torturado esses caras aí, mano. Ah. Ixi, mano. E vai punir, hein, vai. Ixi. Ixi. Eita, mano. Esse cara parece ser mó brabo, velho. Na moral. Ih, eu não sei se isso daí para eles não, hein, velho. Para não, cara? Ficar nervoso, não vai um risquinho. Mano, ele parece muito giga, né? Muito forte, né, mano? Ó. Não vou parar de novo. Mano, eu não vou. Olha, foi pra... Nossa. Olha, vai mexer, mano. Olha, mano. Caraca, que cara da hora, velho. Eu falei que esse maluco tinha que ser forte, velho. Nossa, olha a aranha que ele virou, velho. Oh, você acha que ele está sozinho, filha? O bonde veio. É o bonde. Chegou. É o bonde, Gonzaga. Olha, já liquidaram já. É, o Kazumi e o Leão, né, mano? Os caras são brabos, né? Ah. É, mano. Olha isso, mano. Reuniou a tropa, hein, velho. O bonde está na pista, Gonçalves. É agora, mano. Esse está querendo ficar de isentão. Você viu lá, né, mano? O de bengala. Aham. Olha, mano. O Leão é muito brabo, né, velho? Olha, estourando tudo, velho. Ó, o bonde chegou, hein, mano. Você viu vários deuses, mano. Ô, na moral, vamos fazer o bondezão, cara. Na moral, todo mundo que der para trazer, nós traz, velho. Mano, se estourar uma guerra vai ser muito da hora, né, velho? O bem que podia ter, mano. Sério, ia ser muito massa, velho. Virou tipo um Marineford aí, imagina. É, caraca, ia chegar o bonde. Nossa, ia ser muito da hora, velho. O Yuki também. É lógico, o Yato foi correndo lá. É. Ele está bolado, né, que ele não levou ele, levou a Nora, né? É. Não avisou nada, né? Cara a cara, né? Isso aí, só vai as coisas cara a cara. Não fica querendo imaginar, né, velho? Supor. E o Yuki ainda não percebeu, né? É óbvio que ela é teimosa, rapaz. É. Duas temporadas aí que ela está se metendo em tudo, tá ligado? É. É, para a gente, mano. É, não sei, né? Se ele vai conseguir fazer a boa, mas vamos ver. Ixi, chazinho, hein, mano? Ixi. Credo, mano. É, eu também não quero chá, não, velho. Eu gosto de um café. Chá não é comigo, não. Olha, mano, ele está... Ele é a Nora, né? Porque spoiler da água é da Nora. É. Nossa, ele está indo 1v1, mano. Eu quero entender o que esse cara é que sobrou aí com ele, com o Ebsen. Eu não sei. Acho que deve ser o sapato, né, velho? Pode ser, pode ser o sapato. Eu ia chutar que podia ser a calça, mas provavelmente ia ser o sapato mesmo. Oceano? Caraca, eles vão sair completamente diferente, né? Olha, eles vão sair no mar, né? É, eles entraram na floresta e vão sair no mar. Ah. Ih, está trancado. E botaram um selo aí, velho. Um cadeado gigante, velho. Ah, é, nossa. Nossa. É, mano, melhor se render do que morrer, né? Como é que o Chaves fala, mano? Eu prefiro morrer do que perder a vida, velho. Ah. Ah, o Ebsen, né? Ah, é ele. Não tinha conhecido. Lord Ebsen. Bom, mas isso daí, né? Por isso que o cara está fazendo esses bagulhos, né, velho? Dessa forma displicente, né? Com esse pensamento. Porque se ele vier a ser vinagrado, né? Ele pode... Ah. Mas deve ser um saco, né, mano? Ele deve perder todas as memórias dele. Deve não. Ele perde, né? Eles falam isso no anime. Fala. Ixi. Ixi, mano. Nossa, será que você está me lembrando isso aí, cara? Resident Evil 7, mano. Aquele banquete lá, tá ligado? Com os bagulho todos estragados. Ah. Olha lá. Para quem conhece o jogo Resident Evil 7, vai... Se ligar. Nossa, soltou ele. É, mas... Ô, Gonçalves. Ô, Gonçalves. Ele está fazendo a boa, mano. Porque é o seguinte. Ele renasce. O hiato não. Se o hiato falecer, velho. É. É, leva o amigo, mano. Deixa o amigo... Nossa, ele já sai. É. Pô, mas não queria, velho. Ah, o Ebs é um cara muito... Não, eu ia falar que ele era muito gente boa, mas... Ele causou tudo isso, né? Mas, tipo, ele vai salvar o cara que não tem nada a ver com a parada, né, velho? Ele vai pagar os atos dele, tá ligado? Uma atitude bala, cara. Uma atitude honrada, velho. É. 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 Nossa, e a outra toda feliz, né, mano? Ah. Nossa, que que ele... Nossa, cara! Meu Deus, ele não sabe que tá selado, né? Nossa, mas você viu que a estratégia que o hiato usou? Fez ele, né, pagar... Fez ele fazer um pedido, né? Um desejo, né? Nossa, o hiato é um monstro também, né, velho? Bala demais, cara. Ué, dá pra fazer isso? Olha aí... Ô, mano, tá muito bom, velho. Tá, né, cara? Mano, que... Que virada, o anime tá muito bom. Ó, fez uma galera aí de... De peixão aí. Peixe, cobre, enguia, sapo cururu, boi tatá. Fez um bagulho monstro, velho. Nossa, quanto... Hum... Ixi, mano. Ó, a anora, né? Ah. Nossa, puxa. Ai, agarrou. Agarrou o pé. Nossa, segurou ele, velho. Não, velho. Ele vai ficar? Vai. Ah, cara, acaba o bagulho assim, na maldade, né, velho? É sempre na maldade suprema que os bagulhos acabam, né, cara? Pô, puxou ele, ele não saiu, velho. E agora, mano? Nossa, mano, mas na moral, o Noragami tá surpreendendo, hein, cara? O animizinho do final tá ficando muito bom, cara. Episódio 10 aí, mano, insano, velho. Pois é. Caraca, mano, e na moral, se tiver uma guerra... Ah, cara, se tiver uma guerra, vai ser muito top, velho, na moral. Vai. Chamar o bonde, tá ligado? Porque você vê que ali, mano, já tem ali uns... Ó, tem os sete deuses da fortuna. Tem. Mas, ou a menina de cabelo rosa, que o seu nome é Kofo, acho que é assim o nome dela. O deus da sabedoria e o Yato, já é um bondezinho da hora, tá ligado? É. Traz as ferramentas, tudo, mano. Sim. Mas, ô, Gozaguinha, então, mano, se tem muita coisa que sentar pra nós não enrolar muito aqui, nós vamos poder finalizar o vídeo aqui pra gente, né? Não, pode finalizar aí. Poder descansar aí, mano. E, galerinha, muito obrigado quem tá chegando até aqui. Aquele likezinho, só agradeço. Perdão. Se você puder se inscrever, ativar o sininho, eu fico muito agradecido. É, do lado do botão de inscrever tem o botão de se tornar membro. Caso você queira se tornar um membro, tem vários valores lá. Vários benefícios maneiros. Então, fica de olho aqui também nos membros. E aqui no canal, que vai vir muita coisa legal. Aí já tá vindo, na verdade, com a temporada nova aí, né? Inclusive, aí Haikyuu, mano, tá o Estouro do Estouro também aqui no canal. Acho que já tá no canal. Se não tiver no canal ainda, já tá pros membros. Então, dá uma olhadinha aí que... Às vezes a gente acaba gravando mais de um vídeo de uma vez, então a gente se perde no tempo, né? No tempo e espaço. Mas, se não chegou, vai chegar Haikyuu no canal também. Então, fica ligado aí. E é isso, né, Gozaguinha? Muito obrigado por que eu cheguei até aqui. Agradecer aos membros. Muito obrigado a toda a galerinha. Um beijo. Valeu. Falou. Falou.